Vamos lá. Na goleada do Flá, a pergunta, quem disse a Gabigol que ele é centroavante? E aí eu venho falando da ótima exibição do atacante Gabigol, muitas vezes um meia, até ele se apresentando como tal. Ou seja, o jogador que distribuiu jogadas, deu passes, deu um passe espetacular para o Pedro, mas aí a jogada não resultou em gol. Deu assistência para Everton Zebolinha, serviu também ao Arthur Vidal na linha de passe na área do Maringá no sétimo gol. Eu até finalizei, Gabriel Barbosa tem gol no nome, mas Gabigol é atacante dos melhores, mas não é centroavante. Por que eu escrevi isso? Porque depois do Fla-Flu, ele inexplicavelmente falou que queria jogar na posição dele e, segundo ele, jogar como centroavante. Só que ele não é centroavante, ele é um atacante. Centroavante é o Pedro, que meteu quatro. Quatro, Pedro é um homem de finalização. O Gabigol é mais do que isso. Ele é um jogador que pode fazer muitos gols, é um artilheiro, está na história do Flamengo, um dos maiores, o goleador do Flamengo atual era ele. O Pedro vai se aproximando, inclusive, mas ele não é só para estar na área ali e empurrar para o gol. Ele é um cara para participar do jogo, ele tem recursos para isso. Eu acho que é um processo até de evolução do futebol do Gabriel. Ele vai incorporando outros elementos, agora está muito ansioso para marcar, fazer ruim, são 16 jogos, só dois gols de pênalti. Tem que voltar a marcar com a bola rolando, mas é um jogador que alguns torcedores andaram criticando, pedindo para ir embora do Flamengo. Eu acho uma loucura. Quando ele, de repente, erra, a gente critica e tal, pontualmente, mas daí a limar e ignorar a história do Gabigol do Flamengo é uma piada. E aí, tudo tá foda. E aí, tudo tá foda.